Olá a você, seja muito bem-vindo ao canal EA Games, aqui quem está falando é o Restanho. Estamos com novidades no mundo ETS2, a SS lançou uma DLC nova de pintura, é uma DLC que tem ambientação no país de Portugal e no post que eles colocaram lá no blog da SS, eles aproveitaram para reforçar que eles estão trabalhando na DLC de Mapa que vai englobar a Espanha e Portugal. Uh lá lá, hein? Aí sim, aí o negócio vai ficar top. Mas hoje o meu objetivo é mostrar para vocês então essa DLC de pinturas, beleza? Pode ser? Moçada, está muito barato na Stint, custa R$1,57. Ajudem a SS, comprem a DLC de pintura. Ah, Restanho, mas eu não vou usar. Mas é, ajude, ajude a SS. Esse dinheiro que você compra do DLC de pintura é revertido em benefícios para o jogo e para a gente da comunidade. Legal? Bom, vamos lá. Loja de acessórios. Eu vou na seção de pinturas. Eu tenho todas as DLCs de pintura. Aí você vai falar assim, que Restanho, e agora onde é que eu vou? Como é que eu acho? Você vai clicar no filtro aqui. Você vai achar a DLC de Portugal, que está inclusive em ordem alfabética. Está vendo, moçada? Portugal está aqui. Você vai desativar todas. Vai clicar na de Portugal e vai fechar a telinha. Maravilha, hein? Vamos lá? Vou mostrar a primeira. essa bandeira. Essa daqui, ela traz a bandeira de Portugal na porta. Só que tem um detalhe, moçada. Ela é uma pintura customizável. Você pode alterar a cor do caminhão de acordo com a sua vantagem aqui, ó. Você pode variar em qualquer cor que você quiser. Olha, coisa linda, hein? Ó. Cadê a catita aqui? Catita que gosta dos rosas. Vamos fazer um verde assim, ó. Ó. Bonita, hein? Nossa Senhora. Bom, essa é a primeira. Então, você pode customizar e colocar na bandeirinha. Você pode variar a cor do seu caminhão de acordo com o que você quiser. A segunda, moçada, é uma cor estilizada. Que ela vai deixar o seu caminhão estilizado. Para quem gosta de caminhões estilizados, é um prato cheio, hein? Prato cheio. É... Essa daqui, moçada, ela... Ela faz alusão à época das caravelas que Portugal fazia as explorações ao redor do mundo. Show de bola. Gostei bastante dessa daqui. Bem legal, ó. Bem bacana. Muito legal mesmo. Gostei. Essa aqui tá na entrada na minha lista de uma das... Das tops. Bom, aí nós temos a bandeira... É uma pintura metálica com uma bandeira estilizada do... De Portugal. Bonita, hein? Um muito bonito. Bem bonito. Bem bonita essa pintura, hein? Bem bonita essa pintura. Bom, e a última delas, moçada, é os roosters de Barcelos. É... Faz alusão a algum ponto específico de Portugal. Não sei exatamente o que é. Mas ele traz esse... Esse galo estilizado na lateral do caminhão. Aqui também, você pode mudar as cores da sua cabine. Vai mudar e fica. É... Aqui, ó. Aqui, como são as três cores para formar metálica, né? Então você pode... Ficou bonito, hein? Rapaz, ficou bonito, hein? Só precisamos trazer essa daqui para a mesma cor. Aí. Ah, não. É um detalhe mesmo, ó. Ela faz uma... Um... Ah... Peraí, moçada. Peraí, ó. Não é isso, ó. Não é isso, não, ó. Olha que top. O caminhão, ele é com a pintura modificada, ó. Tá vendo? Ela tem como se fosse um... Uns raios, umas linhas aqui, ó. Saindo da lateral do... Do nosso galo aqui. Hum... Legal. Legal. Muito top. Moçada. Então, a mensagem que eu tinha para passar hoje era isso daí. Da LC Nova de Pintura. Ajuda a ECS. Um real e cinquenta e sete centavos. É muito barato. Muito barato. Vou deixando aquele meu grande abraço para você. Muito obrigado pela companhia. E eu fui. E você com a pintura. Obrigado.